Toda faca no CSGO possui pelo menos assim, no mínimo, duas animações, né? Uma de saque, outra de inspecionamento. Tô ignorando aí, né, a animação de ataque, quando você dá uma facada de frente e de costa, botando direito e esquerdo no jogador, enfim, animação de saque... Sai pronto. E animação pra inspecionar. Toda faca possui, no mínimo, duas animações. Algumas facas possuem mais que duas animações. A Butterfly, por exemplo, tem duas animações de saque. Porém, uma única animação de inspecionar. As mais recentes, que chegaram no CSGO, né, as facas mais novas, elas já possuem duas maneiras de sacar e duas de inspecionar. Como, por exemplo, a Skeleton. A Skeleton tem duas maneiras de você inspecionar e tem duas maneiras de você sacar, né? Que, na minha opinião, é muito legal. As facas mais antigas, não, né? M9, caramba, tipo, é tudo uma maneira e uma maneira. Eu falei da Butterfly, que tem duas maneiras de sacar e uma de inspecionar. Tem uma outra faca mais antiga, que é o contrário. Tem uma de sacar e duas de inspecionar, que é a Falcon. E, na minha opinião, tem a animação mais rara, né? Não é tão fácil você conseguir equilibrar a Falcon na mão. Mas, agora, eu quero falar sobre uma faca que possui uma animação secreta e é única. De todos os modelos de facas que existem no CSGO, de todos os modelos, só essa faca possui esse diferencial. Eu não sei se ela tem isso, porque é uma faca comemorativa, né? Que é uma faca que chegou aí em um dos aniversários do CSGO. Mas é a única faca que tem uma animação involuntária, né? Como assim? Qual que eu tô falando? Tô falando da Classic Knife. A Classic Knife tem uma maneira de sacar, apenas, que é essa daqui, a mais comum. Pra inspecionar, ela tem duas maneiras. Tem aí, normal. Tem essa, né, que é a padrão. E tem uma outra... Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, ó, já consegui. Tem essa outra que ele joga. Mas a Classic tem uma animação involuntária, que é uma animação que, mano, acontece do nada, ó. Eu vou estar com a mão aqui para o alto. Do nada, daqui a pouco, vocês verão que essa animação vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Aí, ó. Tá ligado? Cara, isso é muito louco. Eu não sei se alguma outra faca faz isso. Pô, mas pelo que eu lembro, mano... Eu acho que não, cara. Acho que talvez tenha alguma faca que... Ele mexe os dedos, assim. Eu não tô conseguindo lembrar. Assim, é a Classic A que tem, né? Que tem essa animação involuntária. Involuntária é porque... Não tô apertando nenhum botão, né? Ela vem de forma aleatória. E vem até com bastante frequência. Já as outras facas, se eu quero ver uma animação de saco, eu tenho que sacar. Se eu quero ver uma jeans personal, eu tenho que apertar F. Aqui não. Que é uma animação involuntária e eu acho isso muito louco. Muito louco mesmo. Eu gosto de Classic, né? Eu comprei essa aí recentemente. 500 dólares daqui. Muito foda. Mas, enfim. Da hora, né? Se você curtiu, deixa o like. E tem mais informações sobre o mundo das skins que eu trarei pra vocês em breve. Então se inscrevam no canal, que é muito importante. Tamo junto, rapaziada. Valeu, até o próximo vídeo. Falou! CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. COMO DOG